Olá pessoal tudo bem? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Só no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização dos periquitos, porque eu vou algumas mudanças aqui, eu acabei desfazendo de algumas aves, e vou mostrar para vocês o que aconteceu, beleza? Então enquanto eu explico para vocês o que aconteceu, eu vou mostrando as aves para vocês, então acompanha aí que eu vou dizer o que aconteceu, beleza? Então pessoal, o que aconteceu? Eu acabei desfazendo, na verdade eu fiz uma doação de algumas aves aqui, nesse final de ano teve algumas pessoas da família que esteve aqui em casa, e eu acabei fazendo uma doação de algumas aves, então qual foi as aves que saíram daqui? Não sei se vocês se lembram, mas eu tinha 4 periquitos albinos, então eu doei 2, ficou 2, albinos ficou, essas 2 aí que vocês estão vendo, doei 2 albinos, e tinha 2 adams, que é filho dessa daqui ó, Se encontrar fora dos adams, eu vou postar aqui para vocês verem, eu acabei doando os 2 adams, e um violeta também, então saiu o que era a criação? Saíram 5, saíram 2 fêmeas e 3 machos, então eu tinha no total de 20, aí ficaram 15, ficaram 15 periquitos, então saiu 2 fêmeas albinas e 3 machos, 2 machos da rosada e um macho violeta, né? Outra novidade também é que eu acabei negociando com um colega, um periquito que eu tinha aqui, que era um macho celeste, das aulas claras, que era irmão desse aqui ó, Nessa mesma coloração, né? Nesse mesmo, igualzinho esse aí, só que era um macho, aí eu troquei, nesse, nesse aqui, Eu vou pegar ele aqui, ali ó, troquei naquilo ali, que é um lutino, então eu peguei no lutino, é um macho também, então ficou, deixa eu dar um zoom aqui ó, Esse aqui, esse aqui é um lutino, então, acabou que saiu, na verdade saíram 6, né? Foram 5 que eu doei, mais um que eu troquei, mais aí no caso, Continua os meus 15, que eu não fiz, foi trocar, então só atualizando pra vocês, o casal que eu separei aqui pra formar, ó, Na gaiola, a fêmea já começou a entrar no ninho, né? Então já praticamente formando o casal, vamos só aguardar mais pra gente ver, Tá aí, e mais uma novidade, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que tá a última vez que eu não sei o ninho desse casal aqui ó, Tava com dois filhotes, eu vou atualizar pra vocês também, pra ver como é que tá, eu vou pegar o ninho ali e mostro pra vocês, beleza? Só voltando ó, a última vez que eu mostrei pra vocês, tinha dois filhotes, agora tem quatro, Quatro filhotes e ainda tem dois ovos, né? Então vamos aguardar aí pra ver o resultado, Eu vou aproveitar aqui, me dar uma empada no ninho, né? Deixar mais limpo aqui pra eles. Então pessoal, como eu falei pra vocês, né, que a última vez que eu olhei aquele ninho tava com dois filhotes, Agora tem quatro, então nós temos aqui no total de oito filhotes na criação, né? Que são os quatro mais velhos, né? Da primeira, primeira choque que teve aqui no criatório, Que é desse azul aqui ó, não sei se vai dar pra focar aí, Esse, esse, esse azul aí, com essa fêmea aqui ó, ela aí ó, com essa fêmea aí. Então, são dois filhotes, naquele, no escambucco, no ninho que eu mostrei a vocês agora, Ainda tem dois ovos, né? Vamos ver se vai tirar mais algum filhote. Vamos aguardar aí pra gente ver o resultado, beleza? Então o vídeo é só um vídeo de informação, né? Informando vocês, atualizando como é que tá a criação. Vamos ver no decorrer dos dias, como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, né? Então, o vídeo é esse, informando vocês, né? Que saíram, no caso, seis periquitos daqui da criação, E eu adquiri um, saíram seis e entrou um na criação, né? Que é esse aí ó, esse aí lutinho, é um lutinho, aqui na região o pessoal conhece por IP, né? Que é a mesma coisa, mas tá aí, é um macho, não sei ainda com que fêmea que eu vou pôr ele, Tá solto aqui no viveiro, vou deixar aí, aguardar pra ver o resultado. Se eu ver se ele se interessar por alguma fêmea, e eu tenho interesse em formar casal, eu deixo isso aqui, Se não, eu conheço uma fêmea no, em uma gaiola. Eu tô pensando de pôr ele com um albino, uma dessas duas aqui, essa aqui embaixo, é um albino, E aquela outra lá no cantinho, lá em cima da taba. Então, vou ver aí, esperar uns dias, talvez eles sozinhos, acabam formando casal aí, né? Porque tem elas duas, tem três fêmeas solteiras aqui. Então, vou aguardar pra ver o que vai acontecer. Esses aqui estão formando casal também, a fêmea não tá no ninho ainda, né? Não tá entrando no ninho ainda, mas eles estão começando a namorar e provavelmente vai formar um casal, né? Que é esses dois aí ó, beleza? Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse pessoal, agradecer a você que tá se inscrevendo, né? Que tá deixando seu like, seu comentário, pedir você que não for inscrito, inscreva no canal, Deixe seu like e compartilhe, beleza? O vídeo de hoje foi esse, e até o próximo vídeo, falou!